São diversas ruas que fazem parte do bairro do Parque São João e quase todas precisam de melhorias. Os buracos podem ser vistos por todos os lados, a começar pela rua Tertuliana da Cruz Santos, que fica na rua do residencial Belmar 1 e Belmar 3. A situação dessa rua está precária. Você vê que temos ali no Belmar 3, 192 famílias, temos no Belmar 1, 187 famílias que transita por essa área. Veja bem, todos os alunos precisam sair para ir na escola, a rua tem que pegar um barquinho porque não tem mais como andar. Desde que abriu aquele frigorífico ali, caminhões muito pesados, detrulhou, acabou com toda a área viária. Quando foi feito o asfalto, não foi feito um estudo para que essa área, essa rua fosse para transitar tantos caminhões. Agora, tem que fazer uma revitalização, um asfalto quente em cima dessa aí para fazer uma melhoria, ou tirar todo esse asfalto e colocar um novo. Isso aí, a prefeitura tem que fazer uma revitalização ali, para poder melhorar os fluxos de caminhões, porque agora o frigorífico não sai mais ali. E os moradores estão sendo abalados, porque não tem como nem sair de casa, quase por causa dos buracos. A Tertuliana da Cruz Santos está quase impossível de transitar, seja de carro, de moto ou de caminhão. E até mesmo assim, a pé. Para quem caminha por essa rua, as manobras são inevitáveis para desviar dos buracos e das lamas. E com criança, fica ainda mais difícil. As mães têm que carregar entre os braços para conseguir escapar de toda essa lama, que se acumula há dias e até mesmo meses. Mas as dificuldades não ficam só nessa rua. Na Atilio Fontana não é diferente. Motoristas dividem o que sobrou do asfalto com inúmeras crateras. Veja bem, os fluxos de caminhões, tudo passa pela Atilio Fontana. Para você pegar a Tertuliana, você tem que passar pela Atilio Fontana. É a única saída que tem, a da Tertuliana, para pegar a Atilio Fontana. Também está em péssimas condições. É buraco, é lama, está em péssimas. Precisa fazer a revitalização também, com asfalto quente, porque ali o fluxo de caminhões que saem dos postos, tudo passa ali. Quem vai passar dia, passa ali. As empresas, a Delta, tudo passa por ali. Transela, todas as empresas usam a Atilio Fontana e está em péssimas condições. A entrada da Vila São Jorge, que faz divisa com o Parque São João, o que se vê é inacreditável. Os buracos são profundos, quase um metro, o que deixa a rua intransitável. Veja bem, tem a entrada da Vila São Jorge, aquela rotatória, antes do trilho, não tem nem como passar de a pé. Porque se você ver ali, dá para você arrumar um barco para pescar ali dentro. Tem que ser um barco meio grande, porque se for pequenininho, capaz de afundar lá. Então, é tudo isso, tem uma vila. A entrada da Vila São Jorge é pela Manoel Jornal Cavalheiro, que vai pegar no sentido a Vila São Jorge. Todos os moradores que moram ali, olha, vem atrás de mito direto. Pô, mas pede para arrumar, é mato naquela rotatória, está em péssimas condições. Outro ponto é a Avenida Curitiba, com diversos comércios e moradores. Há anos não passa por uma revitalização, segundo o presidente de bairro. A Avenida Curitiba já foi feito pedido pela associação há uns seis anos atrás, que já era para ser revitalizada. Mas até agora não fizeram nada. Veja bem, temos comércio, tem Bavaresco, tem várias empresas, Maluceli, Gijica, todas as empresas. E o fluxo de caminhão, hoje você vem para você fazer a rotatória, para pegar sentido sadia, você tem que passar por aqui. Entendeu? Então, é muito alto o fluxo de caminhão. Tem que ser revitalizado imediatamente. Mário, você como presidente da Associação de Moradores do Parque São João, já foi conversado com a Prefeitura Municipal de Paranaguá, já foi protocolado falando dessas ruas. E o que eles falaram? Eles falaram que vai ser revitalizada, mas a gente não sabe quando. Infelizmente, temos que esperar. Mas tem que ser imediatamente feito alguma coisa. O tampa-buraco, para você poder voltar o fluxo normal, porque é muito buraco. Dá para dizer que atrapalha os comerciantes com esses buracos que existem por aqui? Sem dúvida. Isso atrapalha tudo. Não é só os comerciantes, é os moradores que usam a rua, que passam a pé de bicicleta, que é cheio de buraco. Além de diversas ruas que precisam de revitalização no Parque São João e que foram citadas nesta reportagem, a Ituzi Takayama é uma delas. Aqui passam durante todo o dia carros, caminhões, pedestres e há muitos moradores. O que se vê por aqui é muito buraco e, assim, muita lama em cada esquina. O que resta aos moradores e comerciantes do Parque São João é aguardar por melhorias, porque cada dia que passa fica mais difícil de transitar, seja de carro, moto ou até mesmo a pé. Tchau. 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 Tchau.